Desde o dia 1º de outubro até o dia 31 de março está proibida a pesca, o transporte, o armazenamento e a comercialização do tambaqui. O período do defeso busca preservar a espécie, garantindo a reprodução. A multa para quem for flagrado vai de R$ 700 a R$ 100 mil. A esse valor se soma ainda R$ 20 para cada quilo do peixe apreendido. O comércio do tambaqui nesse período só será permitido se o peixe for criado por um viveiro.